Inicia após agora, que é o maior erro que eu vejo aqui. Não inicia após agora, agora não é hora de iniciar após. Agora é a hora de você aprender a se vender na advocacia, que você vai estar se vendendo a todo momento. Agora é a hora de você aprender marketing jurídico, porque você tem que prospectar cliente, porque sem o cliente você não tem dinheiro, sem dinheiro você desistiu da advocacia, ou você iniciou em um estritório pra ganhar ali 3 mil reais. Um salário ruim, tá bom? Por isso, devagar, e sim, um salário péssimo. Então você tem que pensar, tem que estudar marketing, vendas e prática, tá bom? Claro que você pode curtar esse período de estudo, entrando, por exemplo, no meu curso da Estravando Sua Carreira, que é o curso mais mentoria, ou qualquer outro curso. Eu sempre falo do meu curso, porque o meu é o único curso que você compra o curso, que você ganha uma mentoria individual por um ano ainda, porque sabemos que no próximo lançamento não será mais de um ano, né, gente? Mas, marketing, vendas... Eu sempre falo do meu curso, né, gente? Eu sempre falo do meu curso, né, gente? Eu sempre falo do meu curso, né, gente?